Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra Tati! Tati Ferry! Obrigada, meu bem! Comi o banho! Tati, eu quero falar algo pra você, muito importante, que eu gostaria que você ouvisse e me respondesse. Você lembra quando eu fiquei um ano e meio tentando te conquistar? E que você disse pra mim assim, ó, eu não gosto de você, mas eu vou tentar, porque o amor pode vir com o passar do tempo. Os anos foram passando. E eu só quero te fazer uma pergunta. Você sabe por que você está aqui? Você sabe me responder? Pode falar. Fala. Porque você merece. Você sabe por que você está vivendo esse momento? Porque você merece. Com essa delicadeza, com essa medice, com esse carinho, esse amor que você sempre teve. Por mim, por mim, você me conquistou. Obrigada, meu bem. E vocês sabem por que ela está recebendo isso? Porque ela também faz isso. A gente só colhe o que planta. Parece que tem alguém assistindo. Pelo que eu estou vendo. Pelo que eu estou vendo.